O dia 20 de novembro não é uma data só em si, aliás, ele é o dia em que a gente traz a visibilidade do tema, a consciência negra, mas ela não é só para ser tratada no dia 20 de novembro. É um resgate para a sociedade lembrar quem foram os povos que deram origem a toda a sociedade que hoje sofre a maior carga de preconceito que a gente sabe. Mas o dia da consciência negra é um dia para ser visível, para ser lembrado, mas que ele não seja só um dia, que ele seja o momento para a gente poder falar disso de forma mais aberta, que seja um dia para ser marcado por isso, mas não unicamente nesse único dia.